É muito riqueza, muito tranquilo. É muito riqueza. Vou sentar a casa da riqueza. Eu tenho que pegar a máquina. Se o Manu puder apagar as fotos feitas, eu tirei. Eu vou sentar aqui. Vou tirar a foto assim, que eu sei. Menina, joga no lixo. Mariana. Mariana. Ou tá cheia ainda? Tá cheia. Tchau. Valeu.